Um incêndio florestal no sul do Oregon, nos Estados Unidos, está ficando fora de controle. O fogo nas florestas ocorre em meio a uma onda de calor que atinge principalmente o oeste americano. O termômetro subiu neste fim de semana em grande parte da costa do Pacífico e no interior, até a bordo oeste das montanhas rochosas. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, Las Vegas igualou seu recorde histórico ao alcançar 47,2 graus Celsius, uma marca atingida pela primeira vez em 1942 e três vezes desde 2005. Mais de 30 milhões de pessoas permanecem sob alerta de calor extremo ou alerta de calor na região. Essa nova onda de calor chega a menos de três semanas após outra que atingiu o oeste dos Estados Unidos e o Canadá no final de junho, com altas temperaturas recordes por três dias consecutivos na província canadense da Colômbia Britânica. Tchau. Tchau.